Deixa eu falar aqui a respeito da entrevista ontem dada por Mainha a respeito do Republicanos. Ontem o ex-deputado federal, hoje superintendente de prospecção de negócios do governo do Estado, falou que não assumiu o Republicanos como presidente, apesar do entendimento envolvendo Pessoinha, envolvendo Jovalencar, porque não conseguiu um diálogo com o doutor Pessoa. O doutor Pessoa não estava disposto a dialogar a respeito dessa liderança. Por isso ele não aceitou o convite. Hoje, o doutor Pessoa conversou com Paulo Sampaio para dizer o que exatamente aconteceu sob o ponto de vista do prefeito em relação ao acordo com o Republicanos. O chefe do executivo aqui na capital ressaltou não poder seguir em uma sigla cujo líder não tem o mandato. Vamos ver. Olha, eu não tenho nada contra o ex-deputado Mainha. Na fala dele, pareceu que eu fosse o inimigo dele. Falou errado, analisou errado o deputado Mainha, ex-deputado Mainha. Não tem nada contra a vossa senhoria. Mas você não pertence ao Partido Republicano, você não é deputado, não é senador, não faz parte do Legislativo do nosso Brasil, do nosso Piauí. Portanto, como é que o prefeito de uma capital ia aceitar a vossa senhoria ser o comandante maior de um partido que tem um prefeito da capital, que é do Republicano? Vamos devagar, se não andou é de barro, pode quebrar, vamos devagar. Vossa senhoria deveria ter vindo conversar com o prefeito, que não tem você como inimigo, que quem sabe se não tinha um outro destino, um outro momento para que vossa senhoria tomasse conta do partido. Eu estive conversando com o deputado Jardiel, que eu tiraria esse tempo combinado lá em Brasília, esse tempo de comando do Republicano, e depois eu entregaria o partido para o doutor, o presidente nacional do partido, Marco Pereira, e aí o doutor, o presidente do partido, Marco Pereira, colocaria, aliás, eu disse isso para o Jardiel, ele iria auxiliar agora nesse momento, lógico, que é um deputado federal, nós não íamos colocar ele perifericamente falando. Ele iria fazer parte do Republicano, iria fazer parte da administração do prefeito por um tempo até 2024. Daí por diante, o partido não é meu, o partido é já, a palavra já diz, um partido. Então, daí por diante, o Jardiel poderia ou poderá conduzir o partido, indicar, inclusive, o Mainha para ser o presidente do partido regional, mas, neste momento, a condução do partido é do doutor Pessoa. Dito pelo Marcos Pereira, o presidente do partido, e não, vossa senhoria, quando aparecia aquele cantor, fala mansa, uma fala delicada, que é, talvez, seu estilo, mas foi por um caminho errado, achar que o prefeito é seu inimigo, que eu sou inimigo do governador, que eu sou inimigo não sei de quem, nada, não sou inimigo nenhum. Eu quero olhar quem é de direito e que deva usar seu direito no momento certo, no período certo. É o que eu busquei, é o que eu busco, é o que eu quero, esse direito. Se vossa senhoria, repetindo uma vez, quiser se filiar no partido republicano, portas abertas. Se o deputado Jardiel, também portas abertas, não olho para trás, não, eu olho para frente, dizendo que partido faz com gente, e com gente de qualidade, que vocês são de qualidade, para crescer o partido. Seria eu, de maneira não republicana, olhar para o meu umbigo e não querer que o partido crescesse. Não é meu modelo, ex-deputado, não é meu modelo. Então, pense bem, sua fala foi tipo fala mansa, mas foi uma fala desagradável para o perfeito, que está agora lhe dando uma resposta também de maneira respeitosa. E, portanto, a história está aí. Este momento do comando do partido é o prefeito de Teresina, doutor José Pessoa Leal, a não ser se o presidente nacional do partido, Marcos Pereira, disser não é mais você, prefeito de Teresina. Aí, o condutor do partido maior é o doutor Marcos Pereira. Paula, é possível dizer, então, que segue como antes da chegada de Mainha, porque até o próprio superintendente disse que já não tem mais interesse em comandar a sigla depois disso. Joelson, eu cheguei cedinho no Palácio da Cidade, vários interlocutores ali, membros da prefeitura, se preparavam para uma solenidade. Inclusive, hoje foram entregues três ônibus para a frota do transporte eficiente e logo depois segui para essa entrevista com o prefeito. O que eu ouvi lá de interlocutores é que a entrevista ontem, as declarações dadas pelo ex-deputado Mainha aqui no estúdio do Jornal do Piauí não caíram muito bem para o prefeito doutor Pessoa. A avaliação é de que ele poderia ter buscado um diálogo inicialmente ali dentro da prefeitura de Teresina antes de se manifestar através da imprensa acerca dessa situação. Agora, o que o prefeito ressalta e ele mesmo quis falar sobre isso é que há um acordo, houve um acordo firmado ali com o próprio pastor Marcos Pereira, que é o presidente nacional dos republicanos, de que pelo menos até o ano de 2024, essa legenda, ela segue garantida ao grupo do prefeito doutor Pessoa que deve disputar a reeleição pelo partido. E aí, há uma avaliação feita ali dentro do próprio grupo, numa questão política. O grupo do prefeito tem o deputado estadual, que é o superintendente Jeová Alencar, o próprio prefeito de Teresina. Então, há avaliação de que esse comando do partido deveria ser passado para essas lideranças políticas que possuem um mandato. Muito bem. Paula, agora, Elivaldo Barbosa, melhor dizendo. Elivaldo Barbosa, falando a respeito desse assunto, eu acho que, apesar de se perceber todo o mal-estar que isso causou, é página virada. Pessoa será candidata à reeleição e será pelos republicanos. Pelo menos a situação de hoje, sim. A política tem o seu dinamismo próprio, mas a gente percebe claramente a estabilidade que ganha o prefeito da capital no comando político dos republicanos, não só na capital, Teresina, mas também esse entendimento estadualizado. Então, hoje, a situação da estabilidade ao prefeito doutor Pessoa e, naturalmente, a condição de disputar a eleição no partido grande, no partido com estrutura maior que, no caso, o republicano. O fato é que, agora, é preparar as chapas proporcionais e ver, realmente, como será o palanque a ser liderado pelo prefeito da capital em 2024. Paula, pois não, Paula? E é justamente esse o sentimento que eu percebi entrevistando o prefeito doutor Pessoa, João Elson. Ele fala nessa harmonia e, inclusive, até um destaque que eu coloquei também no portal Cidade Verde, falou na ampliação de espaços ali para o deputado Jadiel Alencar, dentro da prefeitura de Teresina. Hoje, ele já faz a indicação ali na Saia de Leste e o prefeito sinaliza, não só para essas portas abertas não-republicanos, mas também para a administração no Palácio da Cidade. Muito bem. Elivaldo Barbosa, seu celular já não está aí, né? Percebi também. Os contrarregras tiraram. Tiraram. Eu não posso nem informar, por exemplo, que eu recebi agora, antes do contrarregras tirar o celular daqui, uma informação relevante, que o presidente estadual do Cidadania, Joaquim Saraiva, a propósito do que disse aqui o presidente estadual do PSDB, Paula, sobre a federação, que você até abordou esse tema com o deputado Luciano Nunes. Obrigado, obrigado, João Elson. Até foi uma abordagem puxada aqui pela Paula sobre como fica a federação, Cidadania e PSDB, não é verdade? Então, o Joaquim Saraiva disse que fica normal, absolutamente normal. Ele está na presidência do Cidadania com situação estável, garantida, até o dia 14 de janeiro. Então, daqui até lá, continua como está. Ou seja, o Cidadania não esconde o desejo de comandar a federação no estado do Piauí, mas fica aí nessa expectativa de uma boa relação com os tucanos. Mas tudo com absoluta estabilidade e direção no Piauí, a cargo de Joaquim Saraiva.